E aí rapaziada, tudo certo com vocês? A gente tá aqui na Vila Ipecuém. É uma vila que foi alagada em 1985. É um lago de água salgada. Essa região aqui era uma região turística, era uma cidade resort. O pessoal vinha aqui para curar um pouco da junta, sabe? Como é que se fala? Doenças reumáticas. Reumáticas, enfim. O ápice foi em 1920 até 1970. E agora ela foi destruída pelas águas e ficou uma mistura de tristeza com beleza. Certo com vocês? Olha aqui se eu não sou um gaúcho argentino. Que coisa linda tá o meu fogo. O campinhozinho tá montado, já fiz o fogo. Camila tá lá nas duchas tomando um banho, certo? Aqui já tô com energia elétrica no carro, ó. Hoje já tem energia elétrica, tem banho, tem ducha. Vai sair um hamburgão aqui, na verdade, hoje. Um hamburgão numa parrilha argentina. Se você tá curioso para ver como é que vai sair essa janta aí, vem com a gente. Vem com a gente que hoje tem. Uau! Vai lá e deixa o joinha! E aí Tchau! 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 A gente realmente percebe que é triste aqui o sentimento que tem nesse lugar porque de fato foi uma tragédia, né? Pensa quantos sonhos que se perderam, enfim. A galera cobra aqui 100 pesos para entrar, para fazer um passeio aqui. Parece que tem um museu também que a gente pode fazer o acesso, né Camila? É uma sensação de... É meio que um luto, é um luto histórico, assim, parece. E a gente vai fazer uma parada estratégica na cidade de Bahia Blanca porque é meu aniversário! Beijo querido, me liga! Tchau!